A gente pediu para o Paulo, que estava fazendo o filme e tudo, ir para as ruas conversar com as pessoas e saber o que elas acham desse momento do ninho vazio, desse momento da separação. Vamos ver. Fátima, é o seguinte, estou aqui na rua, atrás das famílias, para saber como é que as mamães e os filhos fazem quando chega o momento dos filhos saírem de casa. Como é que fica? A mais velha já casou. E você ficou triste quando ela saiu de casa? Fiquei. Eu tenho um de 18 anos, que fez esse ano. Que mora com você ainda? Mora comigo. E o outro filho seu tem quantos anos? Tem 17. Ah, esse ainda não saiu de casa? Sim, vai sair tão cedo, porque ele é meu xodó. Olha, a outra vai estar vendo isso aqui, não vai estar vendo não, para ficar com ciúme? Vai ficar um pouquinho, vi, eu te amo, tá? Tá louca que ele sai de casa. Tô mesmo. É, gente? Ele me deixa louca. E quando ela sai de casa, você já pensa nisso? O dia que ela começar a trabalhar e sair? Normalmente eu vou junto. Atrás do marido? Atrás dela. Então, eu saí de casa, voltei para casa. Minha mãe deu graças a Deus que eu saí de casa, que eu bagunceira, voltei para casa de novo. E agora ela deu graças a Deus que você voltou ou não? Não, não. Ela não tem nem quem tirar foto. Ela só está pedindo solta. Eu moro com os meus pais. Com os pais ainda? Ainda. Não quero sair de lá, não. Mas a sua mãe não quer que você saia, não? Não, não, não. Por que, gente? Ah, não. Dá muito trabalho sair de casa. Vai ficar dando trabalho para os pais? Opa, fica igual a minha mãe. Ah, igualzinha a sua mãe. É uma peça. Carrapato, né, gente? Você só quer voltar para comer, dormir e pegar dinheiro? Isso mesmo. A pessoa com 25 não sai de casa e não ajuda os pais. Mora com os pais ainda? Com a minha mãe. 30 anos, mas já está na hora de sair, né? Já, já estou procurando alguma coisa. E você, mora com seus pais ainda? Moro com a minha mãe. 23 aninhos. Não tem nada de 23 aninhos, tá? 23 aninhos é praticamente a terceira idade. Está atrapalhando a vida da sua mãe. Não, 23 ainda é considerado. Sei. Eu peri adolescente. É considerado por quem? Ah, você sai fora, gente. Tem duas filhas. Quantos anos? Uma tem 32 e a outra tem 30. Já saíram de casa? Já, já saíram. E a senhora sente saudade? Morro de saudade. Quando elas vão embora, eu choro. Eu subo o elevador chorando, dou um ataque estérico. Matou uma remédia, tá medicada, não? Por enquanto, não. Foi uma loucura para o Paulo gravar, né? Todo mundo queria uma foto. Todo mundo queria parar a entrevista, mas foi muito legal, Paulo. A gente adorou, Paulo, ter você aqui. A Letícia também está aqui, gente. Ela que tem as filhas e veio com uma das filhas. Letícia, com que idade elas saíram de casa? A Isabela saiu com 29 e a Laura com 28. E mesmo assim, elas super adultas, para você foi difícil do mesmo jeito que se elas tivessem 20 e poucos anos? Muito difícil. Olha, como psicóloga e com formação em psicanálise, eu achei que eu fosse tirar de letra. Mas não, sofri, chorei, até hoje. É mesmo? Tem uma história de que você reformou o quarto de uma delas? Reformei. Mas reformou para quê? Às vezes a pessoa fala assim, aí ganha um escritório, ganha um espaço diferente na casa, um pouquinho mais de espaço naquele quarto que era da filha. Foi uma maneira de eu preencher aquela perda, né? Minha filha saiu, mas em compensação, eu ganhei outro filho, o meu genro. Ah, você fez um quarto para o casal. É, fiz um quarto para o casal. Esperta. Ah, e deu certo? Eles passam alguns dias lá? Deu certo, passam, passam alguns dias. Assim, raramente, quando vão mudar, quando chegam de viagem, a casa está com algum problema, né? Mas essa foi a minha maneira. E você ficou sofrendo muito para sair, porque sabia que ela ia passar mal desse jeito? Ou como é que foi? Não, é que lá em casa nós somos muito grudados, né? Então, quando a gente veio morar no Rio, né? E aí, eu falei toda vez, eu morei três anos aqui, todo dia que eu ia embora, eu ia chorando. Minha mãe chorando, subindo elevador, meu marido perguntava, você quer ficar? Você quer voltar? Eu falava, não, vamos embora, a gente tem que ir embora para a nossa casa. Chegar para lá, eu adorava. Olha só, quem passou por isso grandinho também foi Braulio, né Braulio? Passei, tive que bater asas também por aí. Porque você viveu em Alto Santo até quantos anos, no Ceará? Até os 30. Até os 30? Casou com que idade? Eu casei com 28. Então, até 28 morava com a sua mãe? Casei com 27, morava com a mamãe. Mas aí, quando eu casei, cidade pequena do interior ali do Ceará, a gente morava na mesma rua ainda. Todo dia eu estava lá na casa de mamãe. E a mamãe hoje aqui, por isso que ele está com esse sorriso ainda maior hoje. Tudo bom, né Lídia? Tudo bem? Você sofreu assim, quando ele ia casar e ia sair de casa? Eu cheguei a sofrer, porque eu sabia que era o melhor para ele. Estava na hora certa. Ele soube esperar a hora certa para fazer isso. E eu apoiei, apesar de sofrer um pouquinho, mas eu fiquei feliz. Ficou feliz. Agora, que história é essa de quando fica doente, ele teve dengue, né? Vai e volta para a casa da mãe? Olha, coincidentemente eu peguei dengue lá em Alto Santo, né? Sim. Aí disse que o melhor repouso, o melhor remédio para dengue é repouso. Aí eu digo mais um repouso. Na casa de manhã, aí é diferenciado, né? E aí foi para a sua casa? É, o Ninho está sempre disponível lá. Dá umas voadinhas e termina voltando. Aí a mãezinha está lá para cuidar. E aí vem ele e vem Camila junto? Tudo. Vem a mulher, vem todo mundo? Não perdi nada, ganhei, né? Olha, está vendo? Que sabedoria. Agora, vocês quando... Muito obrigada. Você quando saiu, Tatiana, você de casa, da sua casa, porque você viveu com seus avós e depois você que foi morar com sua mãe. Isso, isso. Eu morei com as minhas avós, com a minha avó, né? Que me criou até os sete anos e depois eu fui morar com a minha mãe. Aí eu saí mais ou menos com 17, 18 anos, assim. Já? Já trabalhando, já... E já ficou por conta própria com essa idade? É, praticamente, sim. É porque é engraçado, porque fora do Brasil é muito comum com essa idade, acabando o ensino médio ali, as pessoas já começaram a tocar a sua própria vida. Mas aqui a gente ainda fica ali, né? Às vezes esperando uma formatura, esperando um trabalho fixo, esperando... É curioso você falar dessa história da idade com a qual as pessoas saem de casa, porque eu lembro de ver um artigo em algum jornal de São Paulo, onde dizia que a tendência é os jovens saírem cada vez mais tarde de casa, e não no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá mudando. Que as pessoas... E havia, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o hábito, assim como você acabou de dizer, as pessoas saíam para a universidade e não voltavam mais. Dali iam trabalhar e iam seguir suas vidas. E não, as pessoas estão tendendo a voltar para casa e sair de casa lá para os 30, quando vão casar, na verdade. Olha... É mais ainda, porque as pessoas não estão conseguindo emprego. A taxa de desemprego é muito mais alta em recém-formados. E isso não é um fenômeno só no Brasil. Nos Estados Unidos, muita gente que via para a universidade saía e arrumava um trabalho legal. Hoje, muita gente lá também está tendo que arrumar uma pós-graduação para ganhar tempo e para poder sair de casa. Ou o primeiro emprego não paga o suficiente para que o sujeito se vire sozinho. Além de que, antigamente, os pais eram muito mais rigorosos. Então, hoje os filhos têm casa, têm comida, roupa lavada, podem levar a namorada, já têm apartamento próprio, no caso aí, das suas filhas. Então, não tem mais por que sair. Então, às vezes, os pais hoje estão chutando mesmo os filhos para fora porque eles não querem sair mesmo. Vai, Silvira! Eu queria só dizer que o Paulo... Eu disse que foi super difícil gravar e foi mesmo, o Paulo Gustavo na rua. Ele acabou mandando um recado tão carinhoso que eu fiquei tão feliz e eu queria dividir com vocês. Enquanto eu vou pedir o seguinte, para entrar, já que muita gente falou de comida, para entrar em duas mesas lindas aqui, porque a comida é um artifício que muita mãe usa para manter o filho pertinho. E a gente vai falar sobre isso, mas vamos ver o depoimento do Paulo. Amo a Fátima Bernardes, tenho um carinho enorme por ela. A minha mãe... A gente tem uma coisa em comum também, que é o seguinte, a minha mãe faz aniversário dia 17 de setembro, que é o mesmo dia que a Fátima Bernardes faz. Inclusive, eu já entrei aí no programa, já cantei parabéns para ela. Não acredito! Então é isso, muito obrigada. É um prazer estar aqui no Encontro com Fátima, tudo de novo. Obrigado pela sua participação no meu filme. Foi uma honra encontrar a Senna com você, assim como é uma honra ser seu amigo. Tá bom? Beijo! Eu adorei, porque eu fiz parte do filme Minha Mãe é uma peça 2. Não sabia? Você era atriz. Nem eu, eu fui eu mesma, sabe? Mas foi uma delícia, a gente improvisou muita coisa e a conversa era exatamente sobre filhos. Acho que a gente tem um trechinho, olha só. Meu Deus, amei! Que prazer, viu? Tô adorando o seu programa. Tá falando sério? Tá ótimo, agora e você? Eu tô empurrando com a barriga, né, Fátima? O que que aconteceu? Ai, Fátima, eu fico pensando, onde é que foi que eu errei? Estrança em casa, tudo perdido. Não, não, é que tudo é ruim pensar assim. A gente também, quando erra, tá tentando acertar, né? Acontece. E você erra onde, gente? Me fala um erro teu, João? Errou, errou. Imagina, gente, pessoa ótima, bonita, pele ótima, cabelo ótimo. Você não tinha nem que estar entre nós, Fátima, você tinha que estar no Louvre. É porque você não convive comigo, olha, eu tenho defeito, eu erro, fico nervosa. Que nervosa onde? Fico sem. Que nervosa, gente? 14 anos de Jornal Nacional, eu fecho. Pessoa nasceu, você falava serena. Pessoa explodiu um troço, você falava serena. Muro de Berlim caiu, você deu notícia serena. Ó, da boca pra fora. Não, por dentro também tinha. Olha, olha pra você, vejo assim, você tá calmo. Tô medicada? Três gotinhas de manhã, três tarde, três de noite. Todo dia? Todo dia. Ou seja, quando a gente viu, a gente ia tomar conversando e era uma conversa de mulher. Porque tem isso, né, Catiana? A mulher se encontra e aí... Exatamente. E a dona Hermínia é muito parecida com a gente. Gente, é fantástico. Eu vi o filme, os dois filmes, né? Eu adoro, eu sou apaixonada pela dona Hermínia. Eu falo pro meu filho, é mamãe. A gente se enxerga, todo mundo acaba se enxergando.